Eu sou a Lideia e hoje eu vim falar a respeito dos livros de desenvolvimento pessoal. Se você acompanha o canal há algum tempo, você já viu que eu tenho vários livros de desenvolvimento pessoal. Eu tenho inclusive um nicho inteirinho aqui de livros de não-ficção e a maioria são de livros de desenvolvimento pessoal. Aqueles que nós chamávamos antigamente de livros de alta ajuda e eles mudaram o nome de alta ajuda para desenvolvimento pessoal. Eu acho que até mesmo pela questão de tanto preconceito em volta desse gênero literário. Antes de passar para o vídeo, eu quero te pedir como sempre, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like. E se for comprar qualquer coisa pelo site da Amazon, já sabe, compra pelo meu link. Você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada. Além por isso, é uma forma de apoiar o meu trabalho. Mas agora chega de conversa e bora lá falar a respeito desses livros que no meio literário, As pessoas que lêem livros de ficção, tem uma gama de pessoas que torcem o nariz e tudo bem se você for uma delas. Porque eu acho assim, se você não quer ler um gênero literário, está tudo certo. O que eu acho que a gente tem que começar a combater e a refletir sobre é o preconceito. Porque o preconceito é aquelas pessoas que julgam sem saber, sem conhecer. Então, você simplesmente não querer ler alguma coisa, está tudo certo. O problema é quando as pessoas começam a falar mal por falta de informação. Mas então, vamos lá. Vários desses livros de desenvolvimento pessoal, traz temas específicos. Então, finanças, relacionamentos, vida mais saudável, o que seja o tema que for. Sempre vai ter um tema específico. E esses temas, lógico, são voltados para públicos específicos. Então, se você está com um problema de finanças, você vai procurar um livro de desenvolvimento pessoal nessa área de finanças e assim, lógico, sucessivamente. Mas então, esses livros de desenvolvimento pessoal, eles servem para pessoas que estão buscando soluções naquela área específica. E às vezes as pessoas, elas querem uma dica rápida, uma dica simples, uma dica de um profissional, mas não uma dica aprofundada. Ou mesmo essas pessoas não têm condições de pagar um profissional da área para fazer, tipo, sei lá, uma mentoria mais específica, uma coisa mais presencial ali. Então, essas pessoas vão buscar nesses livros a resolução dos seus problemas. E o que acontece é que muitas dessas pessoas reclamam que esses livros, ou às vezes, não dão certo. Coisas que eu já vi aí, por aí. É tipo, ah, eu li e minha vida não mudou. Ou esses livros de enriquecimento só servem para enriquecer o autor. Isso eu já ouvi demais, gente, muito mesmo. E várias outras coisas, né, desse tipo, ah, isso é só enganação, isso é, né, uma pessoa charlatã, né. Essas coisas, assim, a gente sempre escuta a respeito, né, de autores que escrevem esse tipo de livro. Eu leio, como eu disse, eu tenho um nicho inteiro ali na estante. É lógico que é bem pouco se comparado a todos os livros que tem aqui. Tá vendo aqui, né, as minhas estantes? É um nicho desse aqui só de desenvolvimento pessoal. O resto é tudo de ficção. Então, por mais que eu leia, não é o tipo de livro que eu mais leio na minha vida. Mas eu gosto muito, né, e eu já tive vários aprendizados em vários livros que eu falei assim, nossa, né, coisas que realmente serviram para a minha vida. Teve livros que foi só mais do mesmo, gente. E como eu leio muitos livros, assim, e alguns nem estão aqui, né, eu já li muitos em e-book também. Mas o que que acontece? Muitos desses livros me trouxeram ensinamentos. Outros foi aquela coisa de mais do mesmo. Você pegar um livro de, sei lá, 200 páginas que poderia ser resumido em 10, né, e o resto do livro foi maçante, foi repetitivo. Isso eu já vi demais, acontece mesmo. Mas, olha, assim como tem livros de ficção bons e ruins, vai ter livros de desenvolvimento pessoal bons e ruins também. Vocês concordam comigo? Em qualquer tipo de livros, de gênero literário, de seja o que for, você vai ver os bons e os ruins, é claro. Agora, uma coisa que eu preciso falar, e isso é muito sério, gente, é que às vezes as pessoas reclamam, mas elas não colocam em prática um terço do que é falado no livro. E elas reclamam que o livro não ajudou elas, mas elas não colocaram nada em prática. Então, como você pode falar que o livro não te ajudou? Se você não foi com ele pra prática, sabe? Se você não colocou aqueles ensinamentos no seu dia a dia. É claro que nem todos os ensinamentos que tá dentro do livro, você vai conseguir aplicar. Mas e se você aplicasse pelo menos metade do que é falado ali? Às vezes tem livros, eu vejo muito, né, aqueles livros de finanças, de você correr atrás dos seus objetivos, criar uma empresa, ter o seu próprio negócio. Tem muito daquela coisa de acorde cinco da manhã, faça exercício, medite, né, coloque, sei lá, uma música, uma afirmação. Enfim, tem todo um ritual que alguns livros apresentam. E essa coisa do acorde cinco da manhã, faça exercício físico, tira um tempo de meditação, leitura. Nossa, gente, leitura, a maioria desses livros fala muito sobre isso. E aí eu vejo que o quanto disso você coloca em prática. Mas eu acho que não é só a parte de acorde cinco da manhã, né? Tem todo um restante do que você tem que fazer. Porque, olha, esse ritual matinal que a maioria desses livros colocam, é bom? Sim, tem os seus benefícios. Se você colocar em prática durante ali um período de 30 dias, você vai observar alguns benefícios. No começo vai ser muito difícil. Eu imagino que uma pessoa que não está acostumada a levantar às cinco da manhã, para ela começar a levantar, fazer atividade, né? Enfim, meditar. No início vai ser desafiante. Vai ter momentos em que ela vai querer desistir. Mas acontece que a partir do momento que aquilo vira um hábito, ela vai perceber os benefícios daquilo. E aí em várias outras áreas também, sabe? Se você olhar livros de desenvolvimento pessoal em outras áreas da sua vida, se você colocar em prática, você vai ver que os benefícios eles vão vindo. Mas é importante colocar em prática, né? Adapte também. Tem coisas que nem sempre vai ter como você colocar. Então imagine uma pessoa que trabalha de madrugada, né? E chega em casa, sei lá, às cinco e meia da manhã. Não dá para ela acordar nesse horário. Mas o que ela pode fazer? Qual o período que ela pode colocar para meditar, para leitura, para exercício físico? Então acho que é essa a questão. Você saber colocar aquilo na sua vida em prática e você realmente, né, fazer aquilo. Porque também, né, a pessoa fala Ah, eu li o livro e não me adiantou nada. Bom, claro, só ler o livro não vai adiantar mesmo. Então essas pessoas que reclamam, até onde elas estão, né, praticando o que é falado naquele livro? Acho que essa é a questão que a gente tem que ver. E tudo bem se você leu e não quer colocar em prática. Mas você também não pode falar que o livro não funciona se você, né, não usou o que estava ali. Né, é essa a questão. Você ler e não querer colocar em prática é uma coisa. Agora você dizer que não funcionou sem testar é complicado. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo funciona para todos. Né, a gente tem que pensar a respeito disso. Por exemplo, tem pessoas que vão dizer assim para mim. Ô, Nivedê, pedalar é uma coisa que me desestressa. Então sempre que eu estou estressado, eu pego o bicicleta e saio pedalando por aí. Quando eu volto eu estou muito mais calmo, estou relaxado. Pedalar vai funcionar para todo mundo? Será que todo mundo tem essa disponibilidade? Será que na cidade de todo mundo é possível pedalar com segurança? Né, quais horários você tem disponível para pedalar e desestressar? Então a gente tem que ver aqui. Ah, se alguém escrever um livro sobre andar de bicicleta e desestressar, o que eu posso colocar na minha vida de ensinamento? Né, talvez a questão da atividade física para desestressar. Então se eu não tenho uma bicicleta, de repente eu posso correr. E correr desestressa também. Mas todo mundo pode correr, né, ou quer correr. Algumas pessoas vão ter mais predisposição para outras atividades. Então tá vendo? A gente tem que saber adaptar as coisas da nossa vida também. Pegar esses ensinamentos e como eu posso colocar na minha vida? Ah, eu não posso colocar dessa forma, mas que forma que eu posso colocar então? Né, porque sempre vai ter uma maneira de você transformar aquele ensinamento em uma aprendizagem para a sua vida. Então o que eu quero refletir com vocês é mais essa questão de colocar em prática os ensinamentos que a gente tem, né, de você não simplesmente ler, de você se desafiar também. E às vezes algumas pessoas vão empacando um livro atrás do outro, né, e não colocam em prática o que tá aprendendo. Então saber refletir, ler esses livros com mais calma. Tem livros que às vezes eu leio assim, ó, super rápido, porque é muito bom. Mas aí eu me dou um tempo para refletir sobre aquele livro. E depois eu pego ele novamente, vou lendo aos pouquinhos, vou anotando. Né, anotar também é muito importante, sabe? Pode ser, sei lá, em uma folha de caderno normal, numa agenda, onde você quiser. Coloque no papel os ensinamentos que você pegou ali, coloque no papel o que você pode fazer com aquilo, o que você pode colocar na sua vida, o que você pode modificar na sua vida, que vai ser melhor para você. Então essas coisas são importantes para que esse livro de desenvolvimento pessoal, ele possa atingir o objetivo dele, né, porque ele não é feito só para enriquecer o autor. Ele é feito para te trazer uma melhora na sua vida, como eu disse, naquela, né, naquele tema específico do livro. Então pense sobre isso, né, e se você gosta de livros assim, deixe aqui nos comentários quais que você já leu, que você gostou, que você indica. Vai ser ótimo bater um papo aí a respeito. Então é isso pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.